Bem-vindos ao canal Pés no Chão, estamos na zona sudoeste de São Paulo, Jardim Itaoca, periferia do Capão Redondo, é a grande região do Capão Redondo, estamos passando ao lado do Colégio Adventista Ellen G. White, estamos aqui já já acessando a Avenida Elis Marros. Elis Marros foi o primeiro pastor da Igreja Adventista aqui no Capão Redondo, pessoal, de igreja essa que está na região do Capão Redondo desde 1915. Hoje nós vamos conhecer a Coab Adventista. A Coab é um plano de habitação criado em 1965 pelo prefeito de São Paulo, Faria Lima, muito bem sucedido, até hoje existe a Coab. Então vamos conhecer aqui na região da Avenida Elias Marros, a entrada para a Coab Adventista, à esquerda Jardim Comercial, à direita Coab Adventista e o Parque Municipal Santos Dias. O Parque Municipal Santos Dias foi criado em 1992. Santos Dias foi um operário que foi assassinado em 1979 pela Polícia Militar numa manifestação de greve. Santos Dias morava nessa região e então homenagearam ele criando esse Parque Municipal em 1992. Ele era um metalúrgico e foi assassinado na porta da fábrica ao liderar o movimento grevista. Estamos aqui, pessoal, na Rua Integrada. A Rua Integrada, ela dá entrada para a Coab Adventista, criada em 1987. A Coab Adventista, pessoal, era um antigo Instituto Adventista. Era uma grande fazenda e essa fazenda foi sendo desapropriada. Em 1987 foi criada a Coab Adventista. Estamos agora na Rua Domingos Peixoto da Silva, passando do lado aí, esse prédio que parece mais um barco, na Associação Mãe Admirável da Paroca Santo Antônio da Igreja Católica. É uma obra social importante aqui na Coab Adventista. O nosso vídeo de hoje é em homenagem à Tatiana Silva, que morou aqui há 34 anos atrás e saiu daqui aos seus 12 anos de idade. E ela tem saudade desse lugar, ela pediu para me mostrar como é que estava a Coab Adventista. Tatiana, aqui à direita é a indústria da Superbom. E à esquerda, criaram um quartel do Corpo de Bombeiros. Eu já vou mostrar. Vamos primeiro em frente, Tatiana. E vamos conhecendo aqui o final da Rua Domingos Peixoto da Silva. Se você for até o final, você sai na estrada de Tapcirica e também acessa a Avenida Carlos Caldeira Filho. Mas nós vamos entrar aqui à esquerda agora, tá bom? E vamos aí relembrar como é que é a Coab Adventista de hoje, né? 2023. Então a Tatiana, ela brincou muito aqui por essa região. Estamos agora aqui na Rua Canhamo da Índia, que é nome de árvores, né? Árvores aí importantes, mundo afora. Então estamos aqui na Rua Canhamo da Índia, Tatiana. E a Tatiana, ela se lembra muito... A Tatiana se lembra muito de alguns amigos que ela deixou para trás. Um deles é Eliana, Edson, Hélio e a Edivânia. E também ela deixou para trás aí a Érica, né? A Edivânia e a Érica eram filhas da Dona Lourdes. Então ela saiu daqui a 12 anos de idade, né? Há 34 anos atrás. E hoje a Tatiana Silva mora em São Bento do Sapucaí, perto de São José dos Campos, na região ali do Vale do Paraíba, né? Perto da Pedra do Baú. Esse vídeo vai para você, Tatiana Silva, que pediu. E agora finalmente eu lancei. Virando à direita, se acessa a estrada de Tapcirica, dá para acessar também a Avenida Carlos Lacerda e a BR-116, que é a Rede Bittencourt e Tapcirica da Serra. Nós vamos aqui para a esquerda. Vamos descer a Rua Modular, né? A Rua Modular também, que é uma rua importante para conhecer a Coábia Adventista todinha. Agora vamos descer esse ladeirão aqui. Deu as chuvas fortes aqui, Tatiana. Tatiana, há duas semanas atrás, e algumas árvores vieram a tombar com o Vendaval. Uma delas é essa daí, ó. Nós vamos, já já, passar por aqui de novo. Mas primeiro eu vou mostrar a parte de baixo da Coábia Adventista. Para quem quer acessar o metrô Capão Redondo, voltar para o Largo de Capão Redondo, entendeu? Então estamos aqui, ó, nesse bairro densamente popular, né? Com a densidade populacional enorme. Um bairro aí que tem escola municipal de ensino fundamental, por exemplo. E à esquerda ali, Tatiana, né? Voltando para Capão Redondo, para o metrô Capão Redondo, por lá Capão Redondo. Nós vamos virar à esquerda, Tatiana, e voltar para a Rua Integrada, a qual dá acesso à Elismaz, e a qual eu comecei o vídeo. No final da Rua Integrada, onde eu comecei o vídeo, eu vou retornar e vou pegar outra rua para te mostrar como é que está a Coábia Adventista em 2023. Você saiu daqui com 12 anos e faz 34 anos que não volta aqui, né? Então é isso aí, Tatiana Silva. Essa é a Coábia Adventista da melhor época da sua vida, da sua infância, né? E aqui, pessoal, moram muitas pessoas carentes, muitas pessoas batalhadoras, pessoas de bem. É um bairro carente, mas é um bairro de pessoas batalhadoras, né? Pessoas guerreiras, como o Santos Dias. Aqui o parque, de novo, do meu lado direito, Santos Dias, criado em 1992. Um herói aí da causa metalúrgica e operária, que lutava por melhores condições de trabalho nas metalúrgicas e indústrias, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro. E vamos aqui subindo, pessoal, a rua integrada, na Coábia Adventista, devagarinho, vai curtindo a paisagem. Você é aqui da Coábia Adventista, já passou por aqui, não mora mais aqui, comenta aí no vídeo, ok? Tatiana, nós vamos subir novamente aqui, a mesma rua, só que agora eu vou mostrar para você, Tatiana, a Superbom e o quartel de bombeiros. Estamos na rua Domingos Peixoto da Silva, vamos passar novamente aqui do lado da associação, e Paróquia Santo Antônio, da Igreja Católica, parece um barco, esse prédio interessante, parece um navio, e no final da ladeira, nós vamos ver a direita, a Superbom. A Superbom, pessoal, é uma indústria de alimentos naturais, de cereais, sucos integrais, ela foi criada em 1925, pela Igreja Adventista. A Igreja Adventista, ela tem uma pegada muito legal na questão de alimentos, eles consomem muitos alimentos naturais, muitos alimentos funcionais, eles são muito preocupados com a saúde e a mesa. Essa indústria Superbom existe desde 1925, nesse mesmo endereço, tá? E o carro-chefe dela é cereais, matinais, tá bom? Geleias, tudo natural, suco integral de uva, suco integral de laranja, ela é uma das primeiras empresas, a pioneira no Brasil, a criar produtos 100% naturais. Agora vamos entrar aqui, Tatiana, de frente com o portão da Superbom, do lado esquerdo agora, na rua Castanha do Pará, aonde em 2001, criaram esse batalhão aqui, do Corpo de Bombeiros do Capão Redondo. é o Corpo de Bombeiros do Capão Redondo, porque aqui é uma região densamente populacional, tem muitas casas, muitas microindústrias, pequenas indústrias, tem o metrô lá embaixo, que precisa de bombeiros realmente, caso aconteça alguma emergência. Estamos aqui na rua Castanha do Pará, não sei se você conhece, o caminhão está dando ré aqui, deixa eu passar aqui no cantinho, me livrar da carroceria dele. E aqui é a rua Castanha do Pará, Tatiana Silva. Aqui é essa rua formada só com residências, muitas residências em São Paulo, é assim mesmo, não tem quase quintal nenhuma, a parede colada com a outra. E à nossa frente está a Arena Coab Capão Redondo, Arena Coab Capão Redondo, Arena Coab Adventista, e aí é onde tem aí campeonatos, né, da Copa da Favela, né, de São Paulo aí. Copa essa que é transmitida por uma grande emissora de TV, da família Marinho, que eu não posso falar o nome, que não pagam nenhum centavo para aparecer aqui no canal. E vamos que vamos, ó, estamos descendo novamente o ladeirão daquela árvore que está tombada, né, a rua Modelar. E agora, Tatiana, nós vamos acessar novamente a Rua Integrada, mas para o lado direito. Estamos aqui na frente do Colégio Municipal Professora Vilma Alvarenga Oliveira. E agora vamos para a direita, na Rua Integrada, aonde nós veremos a Igreja Cristã Adventista, ao lado direito aqui, ó, dá para ver a igreja ali, né, é uma igreja Adventista, na Coab Adventista, né, quanta redundância, né. E nós vamos em frente agora, Tatiana. Aonde, após essa curva, o bairro começa a ter umas ruas sem saídas. E nós vamos contornar e começar a subir o morro até chegar lá em cima, na saída para Estrada e Tapcirica. Ao nosso lado direito, Tatiana, está aqui um centro de educação infantil, tá. Indir Coab Adventista. Um colégio aí municipal, né, da Prefeitura de São Paulo. E aqui está alguns condomínios da Coab Adventista, da sua infância, né, esses prédios aí populares, sem elevadores, prédios com quartos e salas apertadas, e cozinhas apertadas, mas com pessoas com coração gigante, pessoas merecedoras, de todo o bem, e de todo o nosso respeito, né. São famílias carentes, ó, a rua sem saída aqui, tá vendo, ó. Aqui nós estamos na rua Geribás, nome de árvore também. Agora eu vou dar uma ré aqui, ó, e continuar mostrando para vocês. Então, todos esses quarteirões aqui, à direita e à esquerda, são ruas sem saídas. Por isso que eu vou continuar aqui na Geribás, até alcançar o topo do morro, e sair lá na estrada de Tapcirica. Então, essa é a sua coab adventista no ano de 2023, Tatiana, né. Onde você foi muito feliz até os seus 12 anos, e faz 34 anos que não volta aqui, né. Onde você deixou amigos como a Eliana, Edson, Hélio, a Edivana e a Érica, que eram filhas da Dona Lourdes, né. Se vocês são uma dessas pessoas e foram amigas da Tatiana Silva, ela está com o coração cheio de saudades, e ela mora hoje, lá em São Bento do Sapucaí, né, perto de São José dos Campos, ao lado da Pedra do Baú. Entrando à esquerda aqui, nós vamos para a estrada de Tapcirica, indo em frente, vai lá para o quartel de bombeiros e a Superbom. Vamos para a esquerda, acessar a estrada de Tapcirica. Estamos aqui no final da Rua Modelar, a rua que você conhece bem, né, Tatiana, que sai aqui na estrada de Tapcirica, aqui, ó. Então, estamos aqui, acessando nesse momento a estrada de Tapcirica, estrada, estrada essa, muito importante na Zona Sul, essa estrada existe aí desde a época de 1910, por aí. À direita vai para o metrô Capão Redondo, que existe hoje, na sua época não existia. e à esquerda vai para a Estrada de Tapcirica da Serra, Valo Velho, Jardim Santo Eduardo, no Imbu das Artes, vai para o Imbu Guaçu, vai para a Reste Bittencourt, e o Rua do Anel Mário Covas. É, Tatiana, criaram até o Rua do Anel Mário Covas. Estamos aqui na estrada de Tapcirica, e vocês lembram que eu falei que o bairro Capão Redondo é muito ligado com a Igreja Adventista, porque a Igreja Adventista comprou as terras de um antigo político aqui no final dos anos 1800 para 1900. E aí, essa fazenda da Igreja Adventista se instalou em 1915 aqui no Capão Redondo. Estamos passando agora, por exemplo, do lado de um colégio, tá? De ensino fundamental aqui da Igreja Adventista. Esse caminhão aqui, já já, eu vou conseguir sair de trás dele, porque eu estou chegando ao lado da Faculdade Unaspe, a Faculdade Adventista, aqui na região, né, da Coab Adventista, na região do Capão Redondo, um pouco antes do Valo Velho. E a entrada da Faculdade Adventista, fundada desde 1915 nessa região, é aqui à esquerda. Estou esperando o melhor momento, passou essa moto, agora tem uma prisão de visão favorável. Aqui está a entrada principal, não mudou nada, a Unaspe continua com a mesma fachada, da mesma entrada, de 1915, é o Centro Universitário Educacional. E aqui, pessoal, eu não tenho autorização para entrar, está fechado hoje, e eu vou voltar para a estrada de Tapcirica, olhando para um lado direito e esquerdo, deu certo. E aqui o farol fechou, indo em frente, pessoal, vai para o Santo Eduardo, Valo Velho, Tapcirica da Serra, do Guaçu, vai para o Rodoanel, e a Régis Bittencourt. Então é isso aí, Tatiana da Silva, pedido atendido. Tchau, tchau, volte sempre.